Se você gosta de som, precisa conhecer este produto. Este é o DS2000X4 Data Ramps, um amplificador potente e extremamente versátil. Por que extremamente versátil? A versatilidade dele começa já na resposta de frequência. Esse amplificador é full range, então ele pode ser utilizado com praticamente todos os tipos de alto-falantes. Ele pode ser utilizado com subwoofers, woofers, drivers fenólicos, drivers titânio, super tweeters, alto-falantes 6x9, alto-falantes full range, alto-falantes triaxiais, quadriaxiais, entre outros. Ou seja, responde subgrave, responde grave, médio grave, médio agudo e agudo com alta fidelidade sonora. E falando em potência, o DS2000X4 proporciona incríveis 2000 watts RMS. Esses 2000 watts estão divididos em 4 canais, ou seja, são 4 canais de 500 watts RMS a 2 ohms cada. E ainda, nós temos a possibilidade de conexões em bridge, como nós podemos confirmar aqui nessa lateral. Posso utilizar 4 canais de 500 watts a 2 ohms, posso utilizar 1 canal em bridge, que me fornece 1000 watts RMS a 4 ohms mais 2 canais de 500. Posso usar os 2 canais em bridge, obtendo 2 canais de 1000 watts. Enfim, são muitas possibilidades. Dessa forma, eu posso montar um sistema trio, posso montar um 4 vias, posso montar um sistema de som interno com alto-falantes nas portas, tampão. E ainda um sub mais potente no porta-malas. São muitas possibilidades de uso. E aqui do outro lado, tem mais novidade. Nós temos as tradicionais entradas RCA, que neste produto não são tão tradicionais assim. Por quê? Esse produto, ele tem um sistema de level, que aceita de 0.2 a 6 volts na entrada de áudio. E a entrada de áudio via RCA, aceita tanto a conexão padrão, padrão RCA convencional, que nós já estamos acostumados a ver. E também aceita a entrada fio, a saída amplificada do player. Para você que tem sistemas de multimídia originais, que não tem saída RCA, dá para conectar diretamente nessas entradas. Basta ajustar aqui o ganho para 6 volts. Aí você pode conectar a saída fio da sua multimídia no DS2000X4. Para isso, você vai precisar de um plug RCA para fazer a ponta da saída fio. Eu trouxe aqui esse exemplo, a gente encontra isso facilmente. Esse aqui, inclusive, permite parafusar os fios aqui nele. Basta seguir certinho a polaridade. E quando utilizado esse tipo de entrada, nós precisamos conectar as quatro entradas do módulo, tá? Aí fica dessa forma. Com o fio já conectado. Ah, e um detalhe importante. Quando a gente utiliza saídas de nível alto, ou seja, saídas amplificadas do player, não é necessário conectar o sinal remoto. Ele entende que o player ligou ao receber o sinal aqui. E também vai entender que o player desligou quando não tiver mais o sinal. Então ele vai ligar e desligar automaticamente. Então dispensa o uso daqueles famosos conversores. E eu não podia deixar de falar sobre as caixas Bob. A galera que monta a caixa Bob aí, geralmente, tem uma dor de cabeça danada para conseguir encontrar um único amplificador potente para tocar tudo. Com esse amplificador aqui, DS2000X4, você consegue fazer um sistema potente utilizando apenas um amplificador. É claro que tem muito mais para falar desse produto. Tem muita coisa boa. E se você quiser saber mais, é só acessar lá o nosso site. www.taramps.com.br Lá tem o manual para download, tem as especificações técnicas. E se você tiver qualquer dúvida, já deixa nos comentários. Ou entre em contato conosco, através dos números que também estão disponíveis lá no nosso site. Forte abraço e até a próxima.